Mas acho que o grande assunto da semana é a declaração do senhor Luiz Inácio Lula da Silva de que a crise econômica foi causada por brancos de olhos azuis. Como eu mesmo sou um deles, eu me sinto diretamente atingido por uma coisa que é claramente uma incitação ao ódio racial. Quer dizer, se você joga sobre uma raça a culpa do que está acontecendo, você está praticando, evidentemente, o nazismo. Você está jogando metade da população brasileira, que é constituída de preto e mulato, contra outra metade, que é branco e dos quais alguns têm até olhos azuis. Deve ter até alguns dois ou três ministros de branco de olhos azuis no gabinete do senhor Lula. Eu nunca vi no Brasil uma tão clara incitação ao ódio racial como essa. Agora, pensa que alguém vai fazer alguma coisa? Alguém vai processar esse desgraçado pelo óbvio crime de racismo que ele está fazendo? Isso é mais do que racismo, isso é mais do que discriminação, isso é incitação ao ódio racial, incitação explícita, criminosa. Agora, todo mundo vai passar a mão na cabeça do presidente, coitadinho, ele é um rapaz sem instrução, ele não sabe o que está falando. Então, sempre nos colocam nessa posição de estimulação contraditória. Por um lado, você tem que obedecer ao sujeito, porque ele é seu superior, ele é o presidente da república. Por outro lado, você tem que carregar ele no colo, porque ele é um coitadinho. Não é possível, meu filho, ou tu é autoridade, ou tu é um coitadinho. Se eu vou carregar você no colo, então se você é menor de idade, então eu vou mandar em você. Agora, você mandar em mim, ao mesmo tempo, querer toda hora ser perdoado por conta da sua falta de preparo, da sua falta de experiência, isso aí não dá, porra. É claro que o sujeito sabe o que está falando. Falou isso maliciosamente. Ele quer criar o ódio racial no Brasil. Nada poderia estar mais claro do que isto. Lançar as culpas de uma crise sobre uma raça é incitar ódio racial. A esta altura, se esse povo tivesse vergonha na cara, estariam chovendo processos de racismo contra o seu presidente da república. Eu duvido que alguém faça isso. Porque aí o Brasil está desfibrado, as pessoas estão acovardadas, então todo mundo de joelho perante o quê? Um tigre de papel. Porque se você pensar bem, qual é o poder de todas essas organizações de esquerda? É o poder do blefe, é o poder da sacanagem, é o poder da roubalheira, é só isto. Quer dizer, vocês estão com medo do quê? Se você se antecipa, se você ficar com medo do sujeito antes dele provar que tem algum poder, você está aumentando o poder dele. E é na base desse blefe que eles têm, de fato, aumentado o seu poder ao longo dos últimos 40 anos, enquanto todo mundo fica acovardado. Agora, se você quiser fazer alguma coisa, sempre dá para fazer. Como, por exemplo, esta semana teve esse ato público contra o aborto, ato público em defesa da vida em São Paulo, cuja dimensão, cuja importância a mídia tratou logo de minimizar, mas que reuniu ali pelo menos 10 mil pessoas. Uma coisa extremamente importante. Embora seja um processo pontual, é sobre um ponto específico. Mas é desses processos pontuais, somando um, dois, três, quatro, que se chegará um dia a ter uma frente de resistência a essa ascensão do comunismo na América Latina. Não se iludam com essa história de que Lula mudou, de que acabou o comunismo. Isso é uma estupidez. Beijos. Tchau.